Filha! Quá? Tá se arrumando, não me diz que vai sair. Cinema? Logo hoje, tô morrendo de dor de cabeça. Acho que tu poderia ficar em casa comigo, né? Ah, nossa, faz duas semanas que tu não sai. Ai, minha filha, me desculpa. Nossa, é muito difícil. Eu não obdiquei de tudo na minha vida. Não fiquei te carregando por nove meses dentro da minha barriga. Depois te cuidando de noite, em vários lugares. Sem contar que quando tu tava doente, quem é que passava as noites em claro? Eu, né? Porque teu pai tava nem aí pra ti. Mas tudo bem. Não, na hora de ficar comigo é muito difícil. É com essa dor toda. E não pode ficar cuidando de mim em casa. Vai, não, vai. Agora tu vai pro cinema, tá? Te diverte. Eu sei que eu tenho que ficar sozinha mesmo. Sozinha, é assim que eu sou, sozinha. Ah, não foi mais? Obrigada. Obrigada, minha filha. Oi, Matheus. Achei que eu não ia te dar o tapa, né? Meu, eu sou muito louca. Ela tá aqui também. Oi. Garanto que foi tu que escolheu esse lugar. Sim. Foi eu que escolhi, sim. Legal. Eu só levei três horas pra chegar aqui. Mas ótima escolha. Ah, tu já vai começar reclamando. Meu Deus. Eu e Matheus, a gente chegou muito rápido aqui. É que o Matheus dirige muito bem, né? Ele me deu carona. Eu reclamei? Não. É que esse é o meu jeitinho, né, Matheus? Eu sou assim, um pouco debochada. E eu não preciso de carona, porque eu não sou como as outras meninas, né, Matheus? Matheus. Enfim. Vamos escolher uma mesa? Eu acho que pode ser essa mesmo, né, não? Eu que vou sentar do lado do Matheus. A gente já tinha combinado. Ai, que bom. Porque o Matheus, quando tá perto de mim, vive roubando minhas coisas. Tipo ontem, né, Matheus? Que tu tava lá em casa e ficou roubando meus nuggets. Meu, para. Não foi engraçado. Eu fiquei com muita fome. Ontem? Acho que tu tá enganada, porque ontem o Matheus passou o dia inteiro comigo. Como assim, Matheus? Tu me disse ontem que tava doente. Ops. Não, tipo assim, daí eu tava... Gente! Silêncio, silêncio, silêncio. Meu Deus! Como que eu que eu me disse da baita luta? Vocês não viram isso? Juro, vocês que aguentem. Eu tento manter minha pose de parte, mas não dá. Eu sou muito louca, meu. Como é por que eu tô fazendo isso? Tu tá com o celular na mão, né, Matheus? Eu sei que tu tá me filmando. Ah, não tá? Então abre aí. Vai. Deixa eu ver se tiver. Ah, não. Não, não ficou bom. Me fala já, tá? Eu vou fingir que eu tô falando com a Ju. Deixa eu ver. Meu Deus, gente! Isso ficou hilário! Não, Matheus, pelo amor de Deus. Não posta isso, tá? Não vai postar, né? Não, porque o que as pessoas vão achar? Que eu sou uma louca, né? Tudo bem que eu sou um pouquinho. Mas pode passar nos melhores amigos. Não! Posta, Matheus! Posta! Oi, Thiago. Oi. Sim, o Henrique tá pronto. Eu só queria falar uma coisinha com vocês. Antes dele vir. É que assim, Thiago, esse final de semana era meu, né? Então, quando tu quiser sair assim com o nosso filho no final de semana que não seja teu, tu me avisa com uma certa antecedência, tá? Ah, você tem quem sai pro casamento, querida. Bom, esse é um problema teu e do Thiago. Meu filho não tem nada a ver com isso. Entrar com as alianças? Como assim o Henrique vai entrar com as alianças, Thiago? Eu não permiti isso, não. Não, é óbvio que eu não autorizo. Como assim, basta o pai autorizar, Thiago? Isso é uma ameaça? Tá bem. O Henrique vai entrar com as alianças, então. Se ele é a única criança que tem pra fazer isso. Mas ele vai ensaiar com a mamãe, em casa. Não, é minha única condição. Eu já ensaio com ele hoje mesmo. Fica tranquila. Minha sogrinha, ela... Ela deixou tudo isso pra ti? Que nem era nada dela? Eu não sou nada, Larissa. Eu sou... Eu era a Nora. Dela, né? Tu não ficou sabendo, mas é que eu e o Pedro nos casamos. Então, oficialmente, eu era a Nora dela. Na verdade, ela deixou tudo isso pro Pedro. Né? Mas como eu casei com ele. Mas eu também. Eu também tenho direito a tudo isso. Com cunhadinha. Com cunhadinha. Larissa, estamos só nós duas aqui. Não precisa forçar. Né? Nós duas sabemos que tu nunca gostou de mim. Eu me lembro bem. Tu deve estar um pouco confusa. Porque tu recém acordou do coma e tudo mais. Mas eu realmente preciso que tu me dê licença agora, Larissa. Não dá pra tu ficar aqui. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Com licença, por favor. Não. Não. Eu preciso. Eu preciso de mais detalhes, Bianca. Eu perdi minha... Minha sanguinha. Eu perdi tudo. Tudo foi tão real. Não parecia. Não parecia um sonho. Eu tô louca. Alô? Ela acordou. Como quem? A Larissa? Não, eu tô falando sério. Ela tava aqui dentro da minha casa do nada. Ela apareceu assim como um fantasma. Como que eu vou ficar calma agora que ela desgraçada vai descobrir tudo? Tá. Eu só tive que inventar uma mentira. Oi, sagrinha. Que bom que vocês apareceram. Não. Não vou sair da frente. Não dá pra entrar lá. Tá cheio de médicos. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Seu Júlia. Tu saiu de lá. Aí entrou um médico só pra ver como é que ela tava. Se ele disse que ela tá num estado crítico. Eu não sei o que aconteceu. Sogrinha. Eu juro que eu não sei. Não, Júlia. Eu não vou sair da frente. Não dá pra entrar. É. Ela é enfermeira. Eu me esqueci mesmo. Sogra, eu juro. Eu juro que eu não fiz nada. Tu acha que eu faria alguma coisa? Oi, Pedro. A Bianca piorou. Não dá pra entrar. Não, me solta. Me solta. Seu maluco, sogra. O que que tá acontecendo aqui, sagrinha? Por favor. Me leva pra casa. Como não? Sagra. Eu não fiz nada. Júlia. Então. Como ela tá? Já sabem o que aconteceu? Não tem como saber. Como assim? Agora eu tenho que chamar a polícia. Oi. Nossa, quanto tempo. Sim. Sim, é a minha filha. Sim, filha. Tá grande, né? Fase da adolescência, realmente. Bonita? Tu achou? É uma pena que tu não viu ela há três anos atrás, porque ela tava magra. Agora engordou esse monte. Ué, minha filha. Eu só tô falando da verdade. Tu acha que as pessoas não notam que tu tá gigante? Eu faço de tudo. Sabe? Incentivo. Porque tu me conheceu desde criança, né? Tu sabe. Quando eu sempre me cuidei, sempre fui magrinha. É, mas não adianta. Eu não fecho a boca, já levei nutricionista, já fiz de tudo, sabe? É, não adianta. Tu achou ela parecida comigo? É, acho que lembra. Eu acho ela bem mais parecida com o pai. Até os modos e tal, o jeito mais atirado de ser, sabe? Mas é, eu acho que lembra um pouquinho, sim. Isso. Mastiga. Quero ver. Pronto. Pronto. Com o cunhadinho, viu? Era só... Só vitaminas mesmo. É. É, agora eu vou ficar... Ótima. Mesmo. Não, não, tudo bem. Tudo bem. Tu te... Soitado. É. É, que pra ti é como se eu fosse uma estranha. Eu entendo que tu não lembra de nada. Tá, tudo bem. Tá? Eu... Eu vou indo pro banho... Eu vou indo pro quarto. Então. Tá? Até depois. Ai, desgraçada. Só mais alguns minutinhos e aquela cachorrinha imbecil estaria... Agora eu tive que tomar... Ai. Será que eu vou morrer? Calma. Calma, Larissa. Tu precisa só de... De um lanchante. É isso. Chegamos. Amor, tu busca uma aguinha pra mim? Obrigada. Oi, como cunhada. Ai. Desculpa a gente demorar tanto no shopping. É que eu e minha sogra é assim, né? Sogrinha, quando a gente vai pro shopping, é uma loucura. E a gente viu umas roupinhas de bebê. E a minha sogra me emprestou o cartão dela. E eu pude comprar todas. Não, olha essa azul. Porque assim, eu tô pensando que vai ser um menino. Mas aí a gente comprou verdinha também. Tem rosa, tem amarelo, tem todas as cores. Ah, sei. Ah, tu não te anima muito ainda porque tu nunca foi mãe, né? Mas quando tu for, quando chegar a tua vez... Se o Gabriel tá feliz, então ele tá. Ele tá um pouco em choque ainda nessa grinha. Mas aos poucos a realidade vai caindo. O que importa é que a gente voltou. E o melhor. Contou novidade pra ela, sogra? Ai, deixa que eu conto então. É que a gente vai casar. Antes de ti e do Pedro. É porque como eu tô grávida, né? Vai ter que ser antes. Antes desse vídeo acabar, olha só esses resultados aqui. Utilizando apenas a internet e o celular. E vocês também podem ter resultados assim. É só clicar no link que tá na minha bio. E chamar minha amiga que ela vai explicar tudo pra vocês assim como ela me explicou. Oi, tudo bem? O ti tá aí? Vou te chamar ele pra mim, por favor. É, se fosse pra gritar, eu mesmo gritava. O que? Não! Tu deve ser a nova namorada dele, né? Hum, ele me falou que ia te trazer pra conhecer a família mesmo. Eu sou a melhor amiga dele. Imaginou? Já tá até abrindo a porta da casa. Oi, ti! Ai, não, sério. Desculpa atrapalhar o domingo de vocês, o almocinho. Mas é que tu deixou comigo na festa. E como eu sei que é teu casaco preferido, eu tinha que te trazer. Ah, só que assim, a máquina lá de casa estragou. Então tacou meu cheiro. Inclusive essa noite eu até dormi com ela e tal. Mas daí vocês lavam. Por que que eu não lavei na mão? Ti, fala pra sua namorada que eu não sei lavar roupa na mão. Ai, enfim, vou indo lá. A tia tá aí. Ai, manda um beijo pra ela. Não, não, não vou entrar, senão ela vai ficar só na minha volta. Vai atrapalhar. Tá? Beijão. Priminho, que história é essa que vocês voltaram? Tu não me falou nada. O que? Camila. Ordem de restrição contra o teu bebê. Ai, não, primo. Sério. Essa tua namorada é até engraçada. O meu primo deixa eu ver o filho dele. Tu acha que tu, como uma namoradinha, vai me impedir disso, Camila? Ai, por favor, priminho, fala pra ela. Como assim? Não é? Só mais uma namoradinha? Eu não tô entendendo nada? Gente. Tem outra surpresinha. Tem outra surpresinha. Deixa eu ver. Primo, vocês casaram? Se agora eu vou respeitar? Olha como eu respeito, Camila, o casamento de vocês. Não, primo, não me toca. E aí, cheguei. Eu posso saber o que essa porta fazia fechada? Oi, Clarinha. Não, a gente vai falar sobre isso, sim. Aqui na frente da tua amiga. Se tu não quisesse, era só ter seguido as regras aqui de casa. Não sei como é que é na tua casa, Clarinha, mas aqui a gente tem regras. E a primeira é não ficar trancada no quarto, principalmente quando eu não estou em casa, né? E outra coisa. Quando tu for vir aqui em casa, tu pede, por favor, pra tua mãe me avisar, tá? Ah, não é mais criança. Não é mais criança, mas quem sustenta essa casa sozinha? Sou eu. Aí eu chego em casa a essa hora cansadíssima e ainda tenho que ouvir esse tipo de coisa? Não. Tu vai gostar quando tu for morar com aquele inútil do teu pai. Aí tu vai ver o que é dificuldade. Porque tudo que eu faço, tudo, absolutamente tudo, parece pouco, sabe? E ainda fica trazendo gente aqui pra casa. Ah, já vai, Clarinha. Ai, oi, Ti. Que bom que tu já chegou. Tá quase na hora do parabéns. Mas o Henry tá ali se divertindo muito. Oi. O que que tu tá fazendo aqui? Querida. Tiago. Eu achei que eu tinha sido bem clara quando eu falei pra ti que o aniversário do nosso filho seria só pra família e pros amiguinhos dele. Eu sei que tu te considera família, mas é que assim, fica até constrangedor pra mim ter que te apresentar pra toda a família. Vou falar o quê? Essa é a nova peguete do Tiago que ele tá enrolando. Desculpa, mas eu vou ter que te convidar a se retirar. Não, Tiago. Não é hora de discutir o aniversário do nosso filho. Oi, Henry. Henry, não abraça tanto a tia. Deixa ela, filho. Vem cá, vem cá. A tia já tá indo embora, Henry. Vem. Vem com a mamãe, Henry. Henry, não comece a chorar. Henry, a tia tem que ir embora. Ai, primo, sério, daqui a pouco é a cena que eles se beijam, que é a melhor. Eu fico prestando atenção. Ah, não. Camila, o que que tu tá fazendo aqui? Ai, primo, sério, o que tu avisou pra ela do filme? Eu achei que ia ser uma coisa só nossa, sabe? E agora essa garota chega na metade do filme e não vai entender nada, porque ela é uma burra. Desculpa. Tu não é burra, tu só é menos inteligente mesmo. Ai, não. Não vai dar pra te sentar aqui. É, eu sei que tem espaço, mas é que daqui a pouco eu vou querer deitar no colo do meu primo, igual eu tava antes. Eu só parei pra comer minha pipoca mesmo. Eu sei que tu é a noiva dele e eu sou a prima dele. Que é uma coisa pra sempre, sabe? É, pra sempre, tipo o filho que tu vai ter dele. Ai, olha ele se beijando. Eles até parecem a gente, fisicamente, nós dois. Não acha, Camila. Como assim eu não vou poder ser a Dinda? Ah, tu já escolheu o Camila. Mas você escolheu da parte da tua família, né? Porque da parte do meu primo com certeza vai ser eu, né, priminha? Não? Como não, primo? Mas, priminha, tu tinha me prometido. Camila, eu acho melhor não. Entendi. Não? Tudo bem. Até porque o vínculo que eu vou ter com esse bebezinho que tá aí, ele vai ultrapassar. Qualquer coisa. Isso tu não vai conseguir impedir. Né, Camila? Claro, claro, primo. Eu posso deixar vocês a sós. Sim. E amanhã eu vou aparecer no chá de fralda. Disso tu não vai me impedir, né, primo? Obrigada. Eu apareço amanhã então, Camila. Vou comprar um presente maravilhoso. Terminei ali pro... Oi! Tudo bem? Tá nova aqui na academia? Namorada! Nem parece que tu é assim, maiorzinha. Nossa, mas deve ser maravilhoso ter um namorado personal assim. Ele é o melhor que eu já tive. Sério, não vivo mais sem. Inclusive, pro... Obrigada por me emprestar tua garrafinha. Sério, me salvou muito. Prometo que um dia eu te devolvo. Tu tá muito ocupado com ela? Ah, é que eu queria que tu fosse ali ver. Agora é hora de eu fazer glúteos e perna. Só pra tu ver se eu tô fazendo certinho. Ai, por favor, tu me deu muito peso. Não quero ferrar com a minha coluna. Depois tu ajuda a tua namorada. Tá. Enfim. A gente se vê. Então, um dia a gente pode até treinar juntas. Quando tu já tiver mais... Ai, ai. Já já o Marcelo desce. Sabe como é que é meu filho, né? Ele gosta de se arrumar. Tá sempre tão bonito. E tu já tá pronta, assim mesmo? Uhum. É. Mas então, o que vocês vão fazer pra comemorar o dia dos namorados? Sair pra jantar? Uhum. Só isso? Uhum. Tu não quer subir lá no quarto dele pra ver se ele não fez alguma surpresa? Assim, eu sei que ele não fez, mas... De última hora, deixou um bilhetinho, alguma coisa assim? Não, eu só acho estranho, sabe? O Marcelo sempre foi tão romântico com a ex dele. Uma vez ele fez até uma fachada aqui na frente de casa, bem grande assim. Não, deixa eu continuar, por favor? Obrigada. E aí, quando ela subiu as escadas... Ai, coisa mais linda. Um caminho de rosas. E na cama, um monte de rosas. Eu mesma ajudei meu filho a comprar. Ela dizia eu te amo, um monte de presentes, ah. É, o Marcelo é muito romântico mesmo. Acha brega? É, é que não adianta, né? Quando é amor, de verdade, a gente acaba ficando um pouco breve e tal. É, é. Era amor, mas infelizmente eles terminaram. Mas sabe que eu fico feliz até hoje mesmo. Ela me ligou, é tão querida, como se fosse uma filha pra mim. Pediu pra voar com o Marcelo, sim. Ainda bem, né, que eles têm essa relação tão boa. Oi, filho. Oi, boa tarde. Oi, eu sou a Bettina. Que eu posso te ajudar, Bettina? Eu já dei o meu nome, preciso falar mais alguma coisa? Seria bom, porque senão eu não consigo te ajudar, já que eu não tenho bola de cristal. Aqui eu falei com vocês pelo direct que eu queria me inscrever na academia e começar hoje mesmo. Ah, entendi, deve ter sido outro recepcionista, então. Mas eu posso concluir a tua matrícula, tu tem alguma dúvida? Queria saber se os resultados aqui nessa academia são garantidos, sabe? Tu pode chamar alguém da área. Resultados. Então é difícil garantir resultados, porque isso só depende de ti. Mas eu adoro, eu mesma malho aqui, a academia é muito boa. Além de recepcionista, tu malha aqui, sério? Nem parece, tu deve vestir o quê? Mais de 40, né? Se é pra fazer academia e ficar assim, sei lá, eu prefiro ficar em casa, no homo, fazendo novos amigos. Eu baixei essa semana e tá muito legal, é grátis e tal. Não preciso nem pagar nada, né? Talvez seja melhor mesmo. Enfim, tu quer que eu chame algum instrutor pra conversar melhor contigo? Sim, é isso que eu tô querendo desde o início, mas parece que tu não me ouviu. Pode chamar alguém? Com licença, então. Finalmente, obrigada. E olha só... Ah, tua namorada tá aqui. Oi, lindinha. Eu vou pra uma festa daqui a pouco. Então, se eu chegar muito tarde, fizer muito barulho, tu já sabe que sou eu, tá? Tu tem aula amanhã? Ai, que bom, eu também não vou ter, então tá tranquilo. O quê? Tô. Tô de toalha assim, ai, menina, isso é uma mania minha. Tu acredita, eu gosto de primeiro fazer maquiagem, o cabelo, e eu fico andando assim pela casa. Mas o Gui já tá super acostumado, a gente divide apartamento há tanto tempo que eu acho que ele nem liga mais. Como assim fiz pra te provocar? Claro que não, florzinha, eu nem sabia que tu tava aqui, juro, nem ouvi tua voz, nem nada do tipo. Eu sou assim, sempre, né, Guilherme? Fala pra ela. Olha só, pode ficar tranquila porque entre mim e o Gui acontecer alguma coisa, não. Eu nunca vi nada nele, não é agora que ele vai estar namorando que eu vou ficar afim dele, né? Não, fica bem tranquila, de verdade, mesmo. Guilherme, ai, oi, tu tá bem? Que susto, Gui, eu ouvi um barulho, não sabia se era tua ou não, essa hora da noite. Ah, ela? Ai, prazer, então tu é a felizada. Ai, que vergonha, tu já me conhecia assim, de pijama e de roupão. Não, mas o Guilherme tá acostumado a me ver assim, é assim pra pior. Sim, sim, sou eu, sim, é, a gente divide apartamento é o quê? Um ano e meio, né? É, o Gui alugou aqui pra ficar só seis meses e no fim foi ficando, foi ficando, a gente se dá também, né, Gui? E aí, tamo junto até hoje. E vocês? Como que tá esse início de namoro aí? Entendi, é difícil conciliar, né, com faculdade e tal, o Gui é bem estudioso. Eu sei porque eu e ele, às vezes a gente passa as tardes, cada um estudando no seu computador. É bom, né, é bom dividir apartamento com ele por causa disso, sabe? A gente tem muito em comum. Hum, o que foi, filha? Quer falar comigo? Ah, algo importante, vai. Qual é a decepção dessa vez? Não, mas é que ultimamente é só o que tu tem feito, né? Sobre o Natal? Ah, não, não te preocupa, que eu já deixei tudo pronto pro Natal. Como sempre, eu gosto de fazer as coisas do meu jeitinho. Agora só me dá um tempo, porque eu tô aqui jogando um joguinho muito legal que eu acabei de baixar. E tô, inclusive, ganhando moedinhas e dinheiro de verdade, tá? Zabari, por que que tu não baixa pra jogar também o nome Fruit Crush? E aí, assim, tu me deixa em paz, tá? Eu já te disse que o Natal tá tudo resolvido. O quê? Como assim, tu não vai passar o Natal comigo? Onde tu tá pensando que tu vai passar o Natal, minha filha? Com teu pai? Não é possível. Eu faço tudo por ti. Eu abdiquei tudo da minha vida pra tu passar o Natal com teu pai. Não importa que tu passou o ano passado comigo. Eu tinha certeza que esse ano tu passaria de novo. É sério que tu vai me deixar assim? Não, vai pro teu quarto e pensa a respeito disso, tá? Pensa se tu quer deixar tua mãe sofrendo em pleno Natal. Sogrinha, o jantar tava maravilhoso. Ai, pena que eu não pude chegar mais cedo pra te ajudar a cozinhar, porque eu faço tudo tão bem, né? Sim, eu sei cozinhar várias coisas com cunhada. Tu sabe fazer alguma coisa? Algumas coisas só, mas não tem problema. Com o tempo tu vai aprendendo aqui. Eu já tô na família há bastante tempo, né? Mas eu posso pegar, então, a sobremesa? Sogrinha, eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que tu vai amar. Tem umas surpresantes? Ah, o que que é? O que que é isso? Uma aliança? Ai, da tua mãe? Nossa, que linda! Ah, desculpa. É pra ti, companhia. Não, eu entendo, sogra. Claro, é ela que vai casar primeiro. Não, tudo bem. Até porque quando eu for casar, o Gabriel me dá uma aliança. Não, não tem problema nenhum. Serviu direitinho. Que bom. Oi, tudo bem, Matheus? Ela tá contigo? Pode dirigir a palavra a mim, tá? Não precisa falar diretamente só com o meu namorado, não. Desculpa, eu só perguntei pra saber se tu precisava de atendimento mesmo. Até porque aqui a gente atende animal. Tu é nova aqui? Ah, sim, eu comecei há poucas semanas. E já decorou o nome do meu namorado, né? Entendi. Meu Deus. Eu vou ali ver se o body já tá pronto. Que bonita essa nova funcionária daqui, né amor? Nem reparei. Vai, me diz. Pode falar. Tu acha ela bonita? Não começo. Por isso, eu vou colocar ele aqui, tá? Pera. Para, Matheus. O que que é isso no pescoço do cachorro do meu namorado? É uma gravatinha. E tá escrito eu te amo na gravatinha por quê? Hein? Moça, não precisa gritar. Ah, mas eu vou gritar sim. Não me segura, Matheus. Você não tá vendo que ela foi lá dentro e colocou essa gravatinha como uma indireta pra ti? O quê? Claro que não. Moça, tu tá delirando. Tô louca que sou eu, né? Claro que tu não tava flirtando com o meu namorado. Meu Deus. Ai, eu chego a estar suando de raiva, Matheus. Acho que não é sor não. É o body fazendo xixi. Matheus! Tu deixou ele nervoso. Tá, amiga. Eu já tô pronta. Vamos logo. O que que sai é essa? É nova? Parece bastante com aquela que eu tinha te mandado. Falando que eu queria, né? Não, não tô insinuando nada. Tu tem os gostos parecidos com o meu, né? Como assim com a blusa coloca? Nossa, tu comprou tudo isso de blusa? Não precisava, né? Isso não é um branco. Isso é um ófia na clara. A gente te insistei quantas vezes. Coloca essa daí, amiga. Ai, sabia. Não, eu só mandei tu colocar. Vou até tirar uma foto. Só pra te mostrar. Marcou todo teu umbico, toda a barriga. Acho que até em mim que tem a barriga chapada, eu marcaria. Não, é que essa outra azul não vai combinar com a saia verde e rosa muito menos. Tinha que ser um off, mas essa off ficou feia, né? Apura logo. Bota uma roupa velha pra gente ir. Deixa eu pôr. O que que é isso? Uma barriga falsa? Larissa. Ah, não. Tu vai fingir que tu não sabe o que isso significa, Larissa. Não, tu tá te fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo já sabe aqui. Né, sogra? Fala pra ela. Não, todo mundo já sabe que tu vai ser uma noiva com barriga falsa no casamento na roça. Claro. Claro que é só isso que mais seria. Foi o Pedro que me deu a ideia. Ele disse que já viu alguns casamentos na roça onde fazem isso. Porque eu não sabia. E eu achei realmente bem divertido. Até porque tem muitos noivos que só se casam quando a mulher inventa uma gravidez. Tu acredita nisso? Uhum. Ai, que bom. Eu tenho certeza que vai combinar bastante contigo. Vai ser muito divertido. Próximo. Boa tarde. Vou querer um chá gelado. Pode ser de morango. E pra ti, amor... Um caputino, moça. Isso. Um caputino pra ele. Obrigada. Certo. Só um minutinho. Adeus, por que que tu me deixou no vácuo? Quem te fez a pergunta foi eu. Por que que tu respondeu que queria um caputino pra ela? Hein? Meu Deus do céu. Essa é louca. Com licença. Aqui o teu chá. O teu caputino, moço. Obrigada. Espera. Por que que tu fez um coração no café do meu namorado? Moça, é só um padrão aqui da cafeteria. Ah, padrão da loja. Engraçado. Porque no meu chá não tem um coraçãozinho sua senhada. É que o padrão é só nos caputinos mesmo, pra ficar bonito. Foi por isso que tu respondeu diretamente pra ela e não pra mim? Tu conhece? Essazinha aí, meu Deus. Meu Deus do céu. O que eu faço agora? Essa louca vai me bater. Não dá. Amor, devolve esse caputino. Vai, faz outro. Num padrão normal, sem coraçãozinho pro meu namorado. Tá bom? Vou refazer sim. Pode deixar. Sério, eu mereço. Ah, Rita. Não. Cuidinha. Olha só. Calma. Fica aqui. Fica aqui. Eu posso explicar. Isso daqui que caiu eu coloquei só pra aumentar a minha barriga, entendeu? Porque eram gêmeos e minha barriga não tava grande. Tem. Tem barriga. Aqui sim, é que eu sou muito pequena. Por isso que todo mundo tá anotando com a cunhadinha. Não. Tu não vai sair daqui. Não. Não vai contar nada pra ninguém. Contar o quê? Sempre soube. Sempre soube o quê? Que tu tem tudo? Que tu conseguiu? Ficar grávida? Se eu não falasse que eu tava grávida, o Gabriel ia terminar comigo. Eu ia sair da família. Da minha família. Não. Não. Volta aqui. Mal. Tu pode me dar uma carona pra casa, por favor? Eu não consigo falar com meu pai. Ai, meu. Obrigada. Não. Sério. Muito obrigada. Oi. Nossa, nem tive aí que cabeça minha. Essa do picante? Ah. Eu já conheço ela. A gente estudou juntas, lembra? É. Da primeira e terceira série. Eu lembro que tu usava um óculos de garrafa, lembra? Tu parecia. É. Isso. Eu te chamava disso mesmo. Nossa, eu sempre tive um senso de humor muito bom, né? Tu vai me levar, então? Tá. Deixa eu só avisar meu pai aqui. Ah. Agora que eu vi que tem uma mensagem tua de ontem de noite. Deixa eu te... Não. Vou te responder agora. Ah. É só uma música. Que música? Também não sei. Não. Vamos ouvir juntos. Não. Vou colocar assim. Nossa, mal. Ah. Pra playlist da minha festa que eu vou dar uma festa. Nossa. Gostei. É. Gostei. Até vou ouvir mais um pouco agora. Indo embora. Boa tarde. O que seria pra ti? Oi. O que que tu tem, assim, mais saudável? Olha, eu te recomendo o sanduíche natural da casa, que é muito bom. Quando eu falo saudável, eu tô falando saudável de verdade, tá? Sanduíche natural não é saudável, né? Em glúten. Sabe o quanto glúten faz mal pra saúde? Não. Entendo. Deixa então eu te alcançar aqui o cardápio, porque assim tu consegue escolher melhor. Pode ser uma açaí desse tamanho só aqui mesmo. Isso, ele só tem desse tamanho. Ele vem numa taça de 200ml, com a opção de banana ou morango, mais os complementos extras. Esse é o de banana, então. Mais alguma coisa? Pode adicionar um pouquinho de confete. Ué? Não era saudável? Um pouquinho de leite condensado também. Leite condensado. Um pouquinho de bombom. Leite em pó. Não, paçoquinha pode ser adicionar também. Paçoca também. Desculpa interromper, senhora, mas não tem como eu colocar tantos complementos assim, porque a taça não é muito grande. Ah, é verdade, tô maluca. Tu tira a banana, então? Sem banana. O açaí eu ainda deixo, né? Bruna, aqui. Obrigada. Aqui, seu café. O meu café tá errado, eu tenho que trocar. Ai, desculpa, na correria às vezes acaba acontecendo alguma confusão. Deixa eu só conferir aqui. Fala que não vai trocar. Um café preto duplo sem açúcar. Tá certo, moça? Não, eu tô falando do nome mesmo, tá errado. Mas seu nome não é Bruna mesmo? É que no pedido eu escrevi doutora, Bruna, e tá só Bruna. Aí, tu tá querendo trocar o café só porque não tá escrito doutora? Gente, o seu nome é isso? Sim, exatamente isso. Entendi, então eu vou escrever o doutor aqui na frente. Não, não vai escrever, tu vai fazer outro. Deixa eu te explicar. É um direito meu como consumidor, eu só vou pagar pelo serviço que eu pedi, exatamente como eu pedi. Eu conheço os meus direitos, eu sou advogada. Não é possível. Só um minuto, então. É assim, né, gente? Eles sempre tentam passar a perna na gente, mas comigo? Ah, ah, comigo não. Moça, eu falei com a minha chefe e ela disse que não tem problema nenhum nós fazermos outros pra doutora. Sabia. Ela só pediu o teu certificado de doutorado antes. O quê? Mas isso é um absurdo, eu não tenho doutorado. Pois é, mas eu só tô seguindo ordens. Me dá esse mesmo, eu vou processar vocês. Bom, assustei vocês, né? Que vocês tanto cochicham, hein? Não, sagrinha, eu sou ótima em guardar segredos. Pode me contar. Eu sei que vocês têm algum segredo. Agora eu só vejo tu pelos cantos com ela, contando as coisas. Não, deixa eu ver, deixa eu ver aí o que tem no celular. Tá alugando um telão. Ai, sagrinha, tu vai fazer uma homenagem pra mim no meu casamento? Ai, eu vou até me emocionar. Não fica com ciúme, tá? Com o cunhadinha. Ah, foi a ideia dela? Nossa, Bianca. Aham. É uma pena que eu estraguei a surpresa, mas é a surpresa da minha sogrinha, né? Porque não vai ter homenagem nenhuma à tua, tu nem lembra de nada. Ah, é só dela mesmo. Sogrinha, eu posso já ver? Não? Nossa. Calma, Bianca, não precisa falar desse jeito. Tudo bem. Sogrinha. Ai, tô muito ansiosa. Aqui assistindo vídeo no TikTok, né? Sabia que tem como lucrar com isso? É, é só chamar a minha amiga, que ela explica tudo pra vocês. O link tá aqui na minha bíblia. Tudo bem? Então é um refri 500, né? Por quanto tempo eu posso usar o refil? São 30 minutos, contando a partir de agora. Ah, então me vê outro refrigerante de 500, por favor. Outro, moça? Sim, assim eu tenho o direito de usar o refil por uma hora, né? É que não é assim que funciona. No tempo não é cumulativo. Se tu comprar outro refri, tu vai ter que usar o refil em 30 minutos junto com esse. Deixa eu ver aqui, então. É... Moça? Tá procurando alguma coisa? Ai, me desculpa, tava procurando aqui. Onde especifica sobre essa regra? Sabe me dizer? Hum, não diz. Mas é só pensar pela lógica, né? Acho que eu não te falei, né? Mas é que eu sou advogada. Então eu conheço os meus direitos. Como assim? Vai, pode falar os teus argumentos pra não me deixar usar o refil por uma hora. Ah, tu tá esperando que eu discuta contigo sobre um refil de refrigerante? Desculpa, moça. Eu sou assalariada. Eu tô aqui há mais de três horas em pé. Eu não tenho tempo pra isso, não. Vou te dar outro refil. E aí tu usa pelo tempo que tu quiser ou pelo tempo que o fiscal deixar. Tá bom? Que bom! Eu também tô com o meu dia cheio e eu odiaria ter que ficar discutindo sobre lei com vocês aqui. Tu viu isso? Ah, o que foi dessa vez, filha? Sério, tu não pode me dar um tempinho nem no final de semana. Ué? O que que tu tá fazendo com essa mochila? Minha filha, onde tu tá pensando que vai? Dormir na casa do namorado? Não, não mesmo. Por que não? Primeiro, porque tu não me comunicou antes as coisas aqui em casa não são essa bagunça. E segundo, porque plena sexta-feira vai ficar em casa com a tua mãe, né? Afinal de contas, eu passo a semana toda trabalhando. Que ingratidão. Realmente deve ser muito difícil eu ter que ficar uma noite com a tua mãe, né? Não, na casa desse menino tu não vai. Até porque tu sabe, né? Eu não gosto dele. Não, não é implicância, minha filha, que eu sei. Tá? Ele não gosta de ti, não. Por que que gostaria? Olha, se quiser, chama ele pra cá, tá? Agora fica em silêncio porque eu tô aqui. O aplicativo do homo fazendo novas amizades. Ah, eu já te falei, inclusive, pra baixar esse aplicativo porque é gratuito. Ah, ele não quer vir pra cá? A culpa é minha agora. Por quê? Não. Eu não trato ele mal, não. Minha filha. É o que eu te disse. Eu consigo ter uma visão além. Eu quero que tu fique sozinha. Claro que não. Minha filha, mas tá. Se tu prefere deixar a tua mãe sozinha a noite inteira, vai. Eu espero que tu fique pensando que eu tô aqui sozinha, né? É, acho bom tu não ir mesmo. A verdade, família perfeita, é que o Pedro é pai do meu bebê. Não! Chega de mentira, chega! Pedro, não é essa verdade? A verdade, nega. Nega na frente de todo mundo, vai. Viu só? Tu vive me perseguindo, dizendo que eu sou a maluca, que o teu relacionamento é tão perfeito. Olha só. Na verdade, o Pedro é apaixonado por quem? Por mim. Não, é assim. Me solta. Me solta, sua maluca. Não. Eu tenho que soltar ela, mas ela pode me bater porque eu falei a verdade. A pessoa do mal. Gente, é sério que vocês vão acreditar que ela tá em trabalho de paz? Isso. Vamos pro hospital, então. Mas eu quero saber quem é que vai me levar pra casa, porque eu também não tô passando muito bem. Como assim não tenho mais casa? Sogrinha. Sogrinha. Oi? Sim. Eu de novo. Olha só que surpresa. Não? Não precisa chamar o Tiago, não. Eu quero falar contigo mesmo. É que... Acho que tu tá precisando de um choque de realidade. Sabe, garota? Te colocar no teu lugar. Porque tu tá o quê? Quantos meses com o Tiago? Só isso. Não é porque ele te colocou por dentro da casa dele que tu é a mulher da vida dele. Tu precisa colocar na tua cabeça que o vínculo que eu tenho com ele, um filho, é pra sempre. É uma família de verdade. O que que tem isso? Só porque eu não deixei tu ir na festa do meu filho, tu fez questão de fazer uma festinha pra ele aqui na casa do Tiago. Sem minha autorização. E ainda postou nas redes sociais um vídeo dele te dando o primeiro pedaço do bolo e te chamando de mãe. Voltei. Porque adivinha só? O meu café tá errado. O que foi dessa vez, moça? Eu pedi o meu café sem açúcar e ele veio com. Te peço desculpas pelo engano. Desculpa, sim, mas eu, como advogada, poderia muito bem pedir o reembolso, já que tu não me entregou o produto que eu solicitei e paguei. E tu sabe o que significa isso, né? Já sei. Venda casada? Eu ia dizer incompetência de vocês, mas se tu tá achando que eu sou sei sobre venda casada, pode continuar. Não, não. Imagina, moça, quem sou eu pra duvidar de ti, né? Só um segundo que eu vou preparar o café. Que bom, porque eu odeio ser lesada como consumidora. Ah, e não esqueça de colocar o doutor antes do nome. Michelle, olha quanto tempo. Tá faltando demais as minhas aulas, né? Olha que o segundo semestre não é como o primeiro. Ah, oi, professora. Pois é. Tava doente. Então quer dizer que tu é uma estudante do segundo semestre ainda. Direito não é brincadeira. Não é só sair por aí ameaçando os outros de processo. Brincadeira. Com certeza tu não é assim. Prontinho. Ah, já ia esquecer. Tem que colocar doutora antes do nome, como sempre, né? Tá bom assim. Obrigada. Quem pode deixar? Moça, eu vou querer levar essas maquiagens aqui. Pois não, posso ajudar? Não. Ai, eu não acredito. Vanessa? Meu? O que você tá fazendo aqui? Trabalho aqui, Júlia. Ah, trabalho aqui. Que legal. Eu já vou ir. E as maquiagens não vai levar? Maquiagem? Tá louca, garota? Que maquiagem? Eu não sou como as outras garotas. Não tô com maquiagem nenhuma. Essas daqui. Que estão escondidas atrás de ti. A gente pode já passar no caixa. Essas maquiagens aí não são pra mim. Tá? Eu jamais usaria maquiagem. Eu não sou como vocês. Então tu não precisa falar nada pro mate, tá? Júlia, mas eu nem falei no Matheus. Não precisa ficar preocupada, não. Se bem que ele adoraria saber que tu usa maquiagem. O meu, essas maquiagens são ali pra minha mãe, né? Júlia, já escolheu tuas maquiagens? Mãe. Tá ar de CPF na nota? Tanto faz. Tanto faz como se eu soubesse teu CPF, né? Ah, Mirella, olha só. Esse queijo aqui foi pesado como tipo de queijo errado. Tu pode ir lá e pedir pra eles pesarem de novo, por favor. Tá parada por quê? Eu tenho pressa. Já vou finalizar essa compra, senhora. Ela só foi lá pesar o queijo de novo porque tava pesado errado. O quê? Tu não pode fazer isso sem minha permissão. Tu te aproveitou que eu tava distraída pra fazer isso escondida, né? Eu não quero que pese o meu queijo de volta, não. Eu falei na sua frente, senhora. Vocês são obrigados a me vender o produto pelo preço que tá ali. Eu não tenho culpa. Se pesaram errado, tá? Tu tá ferindo os direitos do consumidor. Que bom que a senhora gosta de direitos do consumidor porque é proibido consumir os alimentos do mercado antes de passar no caixa. Obrigada. Eu não vou querer esse queijo, não. Muito bem, senhora. Eu não passo. É uma pena porque deu 3 reais a menos. Sério? Pode... Pode passar. Então. Ah, agora a bonita não tá se sentindo ferida, né? Tu vai ter que ir embora mesmo. Né, querida? Ai, Tiago. Não, aconteceu um desastre. Ti, não fala assim comigo. Tiago não grita assim comigo na frente dos convidados, pelo amor de Deus. Tu viu de longe, mas foi completamente sem querer. Tu viu errado. Então, enfim... Tiago, é melhor tu levar ela até saída, né? Já que nem era pra ter vindo discretamente. Que enquanto isso eu vou ficar aqui pros convidados não notarem nada. Volta rápido, tá? Pro Henry não chorar. Como assim? Tem uma camisa no carro e vai emprestar pra ela? Até parece, né, Tiago? Tu nunca nem emprestou as tuas camisetas pra eu dormir. Tu vai emprestar uma camisa pra essa... Faz questão. Bom, se tu faz questão de perder praticamente toda a festa do nosso filho, aproveitem. Vocês dois. Eu vou ali brincar com a mãe. O que é isso? Bianca. Como assim? Eu sei. Eu não sei. Não. Me fazendo? Eu não tô me fazendo. Todo mundo sabe? Como assim? Todo mundo sabe. Só que nem é. Eu não tô entendendo o que a Bianca falou pra vocês, mas... Foi o Pedro que te falou? Eu não tô entendendo. Entendendo. Ah! Ah! A barriga. É pra usar no casamento da roça. É! Claro! Todo mundo sabe que é bem típico usar. Que... Ah! Foi o Pedro que te deu a ideia. Claro! Claro! Eu vou usar sim. Eu vou lá dentro. Então, trocar. Tá, sagrinha. Agora eu quero falar do carnaval. Aquela moça, ela confirmou a casa. Eu já deixei tudo pronto. Tudo maravilhoso. É só a gente acordar cedinho amanhã. E eu ainda tenho que arrumar minha mala. Que carnaval! Ai! Nossa, sua sogrinha. Essa gravidez tá me deixando muito esquecida. Tu não falou nada pra ela? Ai, porque eu também não. Nossa, companhia. Desculpa. Que a gente vai passar o carnaval na praia. Minha sogra ama passar o carnaval assim. No passado já foi esse ano retrasado também, né, sagrinha? Então, a gente vai fazer esse ano de novo. Ai, mas se sinta super convidada. Com certeza o Pedro vai com a gente, né? Porque a minha sogra não pode passar sem os dois filhos. Não. Agora que a gente é uma família séria, a gente tem que passar todo mundo junto. Ah! Já tinha feito planos? Que situação, né? Mas enfim. Decide aí, cucunhadinha. Não, sogra. Eu vou tá lá. Fica tranquila. Vai ser legal. Vai ser divertido. Oi, Thiago. Tudo bem? Felicidade. Aos noivos. Falando nisso, onde tá a tua noiva? Eu preciso falar com ela. Ah, tá se preparando. Mas é que eu preciso realmente falar com ela sobre o Henry. Ah, naquela sala lá? Tá. Então eu vou lá falar com ela rapidinho. Tá bom, Thi? Não fica nervoso, não. Afinal de contas, comigo tu não casou. Na igreja, né? Até depois, então. Oi, querida. Desculpa entrar assim. Sem bater. Deve estar bem nervosa, né? Minha roupa? Ah, não podia vir de branco. Ai, mas eu fiz o vestido até sob medida. Que coisa mais boba. Dizia no convite. Hum, eu nem olhei. Esse convite até porque tu sabe, né? Que por mim eu nem faria questão de vir no casamento do meu ex. Só por causa do Henry mesmo. Já que ele tinha que entrar com as alianças. Enfim, foi uma questão de vocês, né? Mas fica tranquila. Eu não vou apagar teu brilho. Tu vai ter que estar bem bonitinha. Mas vou direto ao assunto. É exatamente sobre o Henry. Ele tá tão nervoso que eu acho que ele não vai conseguir entrar sozinho pra levar essas alianças, não. Ai! Tá surtando. Maquiadora, arruma aqui que eu acho que ela vai chorar. Fica calma, olha só. Vou até abrir aqui meu aplicativo da Resso e colocar na função foco. Pra tu ouvir umas musiquinhas e ficar leve, focar, entendeu? Viu só? Bem melhor, né? Depois tu baixa a Resso também pra quando eu sair daqui tu continuar ouvindo e relaxando, tá? E, olha só, eu tenho uma solução. Claro que eu tenho o Henry e não vai conseguir entrar sozinho. Mas sei lá, se ele entrar com alguém, né? Vamos então, concunha... Júlia, como pra onde? Pro hospital, né? A minha sagrinha não tá dando notícias? Eu não vou ficar nessa agonia. Como assim? Não tem coragem de entrar num carro comigo. Ai, só pode ser coisa do Pedro que encheu a tua cabeça. Né? Mas não, eu tô falando sério. Não, mas é que 40 minutos é muita coisa. Ainda mais se a minha sogra vai falar comigo. Uma hora dessas... Uma hora dessas tudo pode ter acabado. Não, tava pensando em voz alta. É que tu não conhece a Bianca, mas ela amava inventar coisas sobre mim. Eu aposto que se ela acordasse seria a primeira coisa que ela faria, sabe? Já soltar um monte de mentira assim. Mas por favor... Ai, meu telefone tá tocando. Oi! Oi, sagrinha! Aham! Ah! Mexeu a mão? Só? Nossa, mas só isso? Como assim? Isso é sinal de que ela pode estar acordando. Que bom! Que susto, concunhada. A gente não entra assim, sem bater no quarto. Como assim? Você tá insinuando que eu tô escondendo algo? Não, é só porque não se entra. Assim mesmo, o quarto é meu. Ah não, não deixa esse cachorro entrar, não deixa. Sai! Sai, sai daí. Olha isso, ele tá puxando a minha barriga. Mordendo. Que seja, tanto faz. Tira ele daqui. Oi, sagrinha! Ha! Tu ouviu gritos? Eu tava assustada com o cachorrinho da minha concunhada. Eu tenho muito medo. Claro! Pode falar. O quarto que eu fiquei é pequeno, mas cabe nas três, né? Ai, estou bruxando de bebê. Ai, finalmente uma notícia boa. Então, sagrinha, eu tava pensando em fazer no máximo semana que vem, até porque a barriga já tá bem grande. Como assim? O dela já tá marcado. Há tanto tempo assim. Bom, eu não posso fazer nada, né, sagrinha, que o meu vai nascer primeiro. Não, mas o meu tem que ser primeiro. Sagrinha, tu que decide. Juntas? Como assim, juntas? Quarto. Oi! Amor, tu não disse que a tua mãe tava viajando? Entendi. É porque eu vou dormir aqui hoje. Teu filho que me convidou, né? Indecente? Eu sei porque ele dormiu lá em casa e não foi indecente. Mas dormiu mesmo. Minha roupa? Ah, minha roupa de novo. Qual o problema dessa vez? É, que a gente tem estilos diferentes, né? Eu gosto de usar umas coisas mais atuais e não umas coisas do tempo da caverna. Mas não seja por isso. Eu trouxe uma mala de roupa, eu posso trocar? Não, é rapidinho. Eu faço questão. Pronto, coloquei outra. Ih! Também não quis ficar pra ver. Não tem culpa, ela me odeia. Ai, eu vou ficar quieta pra ela. Sil, essas roupas que eu usei são da BM Athlete. Tá aqui na descrição do vídeo. O wig deles enviam pra todo o Brasil. Vou mostrar pra vocês esse conjuntinho. Ai, que bom que tu gostou do presente, amor. Não, fui eu que escolhi sozinha. Sim, sogra. Foto em família, claro. Sim. Tá bom aqui? O que é, sogra? Sim. Vou sair na foto da família, sim. Acho melhor não. Ah, vai estragar a foto da família. Ah, então acho que a gente vai terminar. Do jeito que a gente briga. Engraçado, porque todas as poucas vezes que eu e Marcelo brigamos foi justamente por causa da tua mãe, né, Marcelo? Não, não tem problema, amor. Eu não tiro a foto. Não, pode tirar tu. Não precisa. Ah, vê, deixa eu tirar. Já que o Marcelo insistiu. Tá bem. Ficar no canto. Aham, assim é mais fácil de me cortar mesmo. Posso ficar em um canto e tu no outro, né? Não, não vou tirar foto nenhuma. Tudo bem. Tem mais esse. Que na verdade eu ainda deveria levar de graça, sabia? Porque tava sem preço na prateleira tua só. E que eu não sou implicante, porque tá no código do consumidor, né? Aposto que essa é estudante de direito. Fica de dica, tá? Porque eu realmente entendo de lei, porque eu sou advogada. Viu? Só sabia. Então, moço, o preço tava aqui embaixo do produto mesmo. Ah, embaixo. Preço escondido, né? Paciência, Bruna. Paciência. Deu 21,98. Qual vai ser a forma de pagamento? Dinheiro mesmo. Certinho. Obrigada. Boa tarde. Tá esperando o quê, moça? Tô esperando o meu troco? Eu não tenho como te dar dois centavos, né? Olha, eu não vou sair desse mercado sem o meu dinheiro e lesada como consumidora. Lesada? Moça, são só dois centavos? Só dois centavos? Pois eu aposto que se faltar só dois centavos, eu não vou poder levar minhas compras pra casa. É aqui, cinco centavos. Obrigada. Espera, moça. Aonde tu vai? Tu tem que me devolver três centavos agora, já que eu te dei cinco centavos. O quê? Mas eu não tenho três centavos. Pois é, mas como tu mesma acabou de me ensinar, obrigada. São as leis, né? Próximo... Que coincidência. Nossa, eu nem sabia que tu tava trabalhando aqui. Coincidência, né? Eu realmente não vi tu pular pra fila de cá pra ser atendida justamente por mim. Qual seria o teu pedido? Bem que todo mundo fala que depois que o Matheus terminou comigo, ele decaiu muito na vida. Agora eu entendi. Tu veio aqui pra falar do meu namorado ou vai comer alguma coisa? Cuidado do jeito que tu fala comigo, tá? Porque agora quem paga o teu salário sou eu. Eu não sabia que tu tinha virado dona dessa rede toda de fast food. Parabéns, assim. Tu não precisa mais ser sustentada por macho que nem tu era pelo Matheus, né? Ah! Tu falou comigo. Ai, desculpa, nem te ouvi. Tava escolhendo aqui os hambúrgueres. Eu acho que eu vou querer um duplo e um com bacon. Eu acho que esses, inclusive, eram também os hambúrgueres preferidos do Matheus, né? A gente sempre teve, assim, muita coisa em comum. Hum, tu tá desatualizada. Esses não são mais os preferidos do Matheus. É que ele não tinha um gosto muito bom no passado, né? Agora ele melhorou bastante. Pra tudo, inclusive. Pronto, pedido feito. É só esperar chamarem teu nome, tá? Acho que eu mudei de ideia. Não vou querer mais esses dois hambúrgueres, não. Vou querer só um simples. Tu tá de brincadeira com a minha cara, né? O pedido já foi lançado no sistema. Desculpa te dar esse trabalho. Prima, eu fiquei tão feliz quando vi que tu tava me procurando de novo. Ai, desculpa não responder antes. Eu tava um pouco ocupada nos últimos dias. Que cara é essa? Primo, não chora o que aconteceu. A Camila? Sumiu, né? Sumiu? Ai, primo. Mas vocês não estavam brigando um monte? Ela deve só ter pegado as coisas dela e ido embora. Os pais dela não moram longe pra caramba. Posso que ela tá lá, sabia? Ah, não tá? Ah, mas isso aí do celular, ela deve ter desligado pra fazer um drama. Se é que ela não tá com o outro, né, primo? Mas não te preocupa, porque eu tô aqui pra te apoiar. E a gente pode voltar a assistir nossos filmes toda quarta. E viver a vida que a gente vivia antes, né? Ei, você já conhece a função rádio da Resso? Lá tem as melhores playlists de todos os estilos, inclusive do TikTok. É, só até ela voltar. Se ela voltar. Como assim? Já contatou a polícia. Oi, sogrinha. Cheguei. Nossa, tá um calor no centro. Oi, concunhada. Tô atrasada? Por quê? Ai, sogra. Me desculpa. Nossa, eu não lembrei que era hoje que tu tinha marcado os exames. Mas é que eu tava com uma coisa tão importante na cabeça. Por mim, a culpa só vai dar pra marcar pra depois do carnaval? Ai, concunhadinha, que pena que tu vai ficar sem essa resposta. Não, nós não. É que, na verdade, é que eu tinha de importante pra fazer. Tá aqui, sagrinha. Abre. Surpresa. Sim, é um ultrassom pra provar que eu realmente tô grávida. Por que que eu não te avisei? Ah, é que eu queria fazer sozinho mesmo pra evitar essas confusões. Até porque da última vez, desculpa, concunhadinha, mas tu me humilhou, né? Dizendo que tu tava grávida e não eu. É, sogra. Nossa, isso prova que o laboratório tá bem errado mesmo. Quando vê, tu nem tá grávida, né? Com cunhadinha. Bom, depois do carnaval a gente vai ver isso. Mas o que importa, sogrinha, é essa notícia. Ai, sim. Amor, eu já tô pronta. Tô te esperando aqui na sala, tá? Oi, sogra. Tá passando mal? Dor de cabeça. Oi, amor. Ah, tua mãe tá com dor de cabeça. Mas eu acho que eu tenho um remédio aqui na bolsa que é muito bom. Sou mim. Ah, não quer remédio? Eu entendo que tu queira a companhia do Marcelo, mas é que hoje a gente ia sair pra jantar e ver filme, né? Porque nós completamos seis meses de namoro ontem. A gente já morrgou faz dias, né, amor? Mas aí a gente vai desmarcar tudo só por causa de uma dor de cabeça. Não, amor, eu não tô desconviando da dor de cabeça da tua mãe. Ah, piorou. É que esse filme não tem como assistir em casa porque ele tá só no cinema mesmo. Escolhe outro. Pode ser, então. Mas esse é de terror, né? Que eu não gosto de terror. Ah, entendi. Filme de terror. Que acaba com a dor de cabeça, esse é novo. O que é? Não, nada. Se eu posso te dar licença? Ah, claro. Tu quer ficar do lado do teu filho. Claro. Tá bem, sagrinha. A gente te espera aqui. Então, concunhaidinha, agora que estamos só nós duas, a última vez não deu pra tu me contar qual era o boato sobre o meu namorado. Me traindo? Ah, isso deve ser só um boato mesmo. Não, não, não quero nem ouvir. É melhor tu nem falar pra ninguém, porque se a minha sogra ouvir isso, é capaz ela ficar bem brava. E com certeza é só um boato. Gabriel, minha mãe, a gente namora há vários anos, não é como teu relacionamento que já acabou e tal. Não, não tô sendo cega. Enfim. Oi, sogra. Não, a gente tava só falando alguma besteira aqui. Que passeio? Ah, vocês foram no shopping essa semana? Ai, e nem me chamou a sogrinha. Ah, não lembrou. Hum, entendi. Não, mas que legal. Minhaidinha, nossa, que surpresa tu aparecer. Mas até foi bom. Olha a quantidade de mala. Minha soguinha tá lá em cima, desfazendo tudo, arrumando o quartinho. Aí ela não te falou que eu vou morar aqui de vez, assim. Tava passando uns tempos, mas ela me convidou pra morar, né? Já porque tem toda a função do bebê, ela que vai ter que me ajudar com tudo isso. Ai, ela tá tão realizada. Sério. Um dia, quando tu for mãe, se tu conseguir ser, né? Tu vai entender. Claro, pode falar. Ah, o anel que tu me emprestou. Então, com a cunhadinha, dá pra gente falar sobre isso depois? É que eu acho que eu perdi o anel. É isso. Não, não precisa falar com a nossa sogra. Ela nem tá sabendo de nada. E olha só, eu posso te dar outro anel. A gente vai comprar. Tu escolhe o que tu quiser, tá? Não, não, não chama ela. Oi, sogrinha. Antes desse vídeo acabar, eu quero apresentar pra vocês a RedeCred. Com a RedeCred, é possível antecipar até 85% do seu FGTS, com uma taxa de apenas R$ 1,99. Não tem consulta ou Serasa, e o crédito cai na hora na conta. Ah, só tem que ser maior de 18 anos, e tem que ter no mínimo R$ 100 de saldo. O link tá aqui na bíblia. Família, sogrinha, concunhada, olha só o que eu achei. Teu cachorrinho. Toma, pode pegar. Ah, é cachorrinha? Hum, entendi. Enfim, família feliz agora, né? Agora tu pode parar de chorar pelos cantos e estragar as nossas férias na praia, e a gente vai poder aproveitar. Como assim a culpada fui eu? Sogrinha, fala pra ela que eu só tava na boa intenção, eu não tenho culpa. Isso. Isso, sogrinha. Verdade. O que importa é que tá tudo resolvido. Onde que ele tava? Ele tava na rua de trás. Ai, desculpa. Eu sempre esqueço que é uma cachorra, porque tem o rosto tão esquisitinho, né? Tá bom, vai lá aproveitar com a tua cachorrinha. Que amor. Tem uma conversa? Pode falar na frente da tua mãe? Como assim? A sós? Antes do vídeo acabar, deixa eu mostrar pra vocês esses resultados aqui, apenas utilizando o celular e a internet. Vocês também podem ter resultados assim. Só clicar no link fixado aqui nos comentários e chamar a minha amiga, que ela vai explicar pra vocês tudinho assim como ela me ensinou. É isso mesmo. Mamãe. Desculpa, desculpa, Gabriel. Eu juro... Eu juro que eu gostei. De verdade. Eu não queria que fosse dessa forma, mas... Foi a única forma de eu me aproximar. Eu só queria... Amor. E eu sei. Eu sei. Que tu sentiu amor por mim. Não sentiu? Desde o início, desde o início, a gente... A gente se conectou. E eu sentia que tu me amava como uma filha. Né? Sagrinha. Porque é isso que eu sou. É isso que eu sou, gente. Eu sou filha... Dela. Sou filha. Filha. A única... Filha. Júlia. Que bom que tu veio no meu jantar de noivado. Sagrinha. Olha só. Ela veio. Tô chamando a atenção dela porque assim ela vai gostar um pouquinho mais de ti. Ai, fico muito feliz. É. É. Apesar dos pesares. A Bianca piorou e tudo mais, né? Mas eu não poderia cancelar. É muito importante pra mim. E daí com dias tem o casamento, né? Que vai ser a festa bem grande. Então nem faria sentido cancelar um jantar tão intimista desses. É. Que tu nunca foi pedida em casamento. Foi? É. Então tu não entende. Quem sabe um dia o Pedro não aceita casar contigo, né? E daí tu vai ver como que é a emoção de se sentir a mulher mais amada do mundo. É. Inclusive, cadê o Pedro? Ai, no hospital. Sinto muito. Nossa. Não, mas porque deve ser bem difícil início de relacionamento. Assim, ele nem dá muita bola pra ti. Nem parece que vocês são namorados, pra ser bem sincera, olhando de longe. É. Não tem razão. É melhor eu dar a minha atenção pra festa. Mesmo, inclusive, tu acabou de me lembrar que eu tenho que abrir aqui o meu aplicativo da Rez. Vou colocar na função Minha Festa. E olha isso. Com o cunhadinha em um passe de mágicas. Tchanam. Sim, ele deixa essa atmosfera de festa. A lanterna fica brilhando também. Inclusive, meus convidados. Por favor, baixem a Rez rapidinho pra vocês me ajudarem com essa atmosfera de festa. E pra quem tá assistindo esse vídeo, é só clicar no link que tá aparecendo aqui em cima do meu nome pra baixar. E se não tiver aparecendo, só ir direto na sua loja de aplicativos. Acabou a música, né? Gente, que barulho é esse no meio da minha música? É o teu telefone, Júlia. Ai. Nossa, que tensão. Júlia, por que que tu atrapalha?